Esta é a primeira visita de Xi Jinping a Hong Kong desde que assumiu o poder em 2013. Ao descer do avião, ele foi recebido por crianças que agitavam bandeiras. Em um breve discurso, Xi afirmou que estava feliz por pisar novamente no solo de Hong Kong. Nos últimos 20 anos, o governo central tem sido um forte apoiador de Hong Kong. O governo central sempre vai apoiar o desenvolvimento e a melhoria da vida das pessoas daqui. Apesar das afirmações, alguns cidadãos de Hong Kong consideram que a China está reforçando sua influência política ignorando o famoso princípio um país, dois sistemas, determinado durante a devolução. Os ativistas prometeram protestos, mas o forte esquema de segurança deve mantê-los longe do presidente chinês. Na quarta-feira, o líder do movimento estudantil pró-democracia Joshua Wong e o jovem deputado Nathan Law foram detidos após uma manifestação. 20 militantes permanecem detidos nesta quinta. Aplausos 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 Obrigado.